É... Então vocês deram um jeito mesmo, né? E aí, se eu não tivesse preso, eu apertaria a sua mão. Você vai me castigar, é? Ok. Seja lá o que for. Agora acabou. Não. Espera aí. Espera, espera, espera! Por favor! Por favor! O que é? Eu... Eu perdi a aposta. Ai, meu Deus. Ah, eu não acredito que vocês caíram nessa. Cai? O rapaz tá fora dos limites.